Oi gente, que prazer estar novamente aqui com vocês com o programa Viva a Vida. E aí, estão preparados para o nosso momento de descontração? Como eu havia dito antes, hoje nós vamos nos dedicar aos sete pontos de equilíbrio. Eu vou explicar pra que serve os sete pontos de equilíbrio. Mas antes eu vou chamar os nossos colaboradores. Venham pra cá, Lidmara, Gessé e Rayane. Beijos pra vocês, certo? Então, hoje nós nem vamos fazer a automassagem. Nós já vamos para os sete pontos de equilíbrio. Fechem as pernas. A respiração. Mantenha o seu coração tranquilo. A mente quieta. E a espinha ereta. Os sete pontos de equilíbrio servem para harmonizar os nossos corpos. O físico, o do pensamento, o do sentimento e o etérico. Nós temos que estar presentes aqui e agora. Muito bem, totalmente relaxados. E vamos subindo os braços, crescendo, alongando. Alonga sua coluna. Nós temos que ser flexíveis. E para a direita é o número dois. Não se machuque. Muito bem, voltei. Para o outro lado. Continua sendo o número dois. Solta sua cinturinha. Voltando. Alonga mais um pouco a sua coluna. Descendo os braços e empurrando o chão. Segura a sua mão atrás. Olha aqui a sua mão. Ótimo. E você vai descer até onde você dá conta. Solta a cabeça. Relaxa. Voltando devagar. Por último, o pescoço. Muito bem. Número quatro. Fechem as mãos. Coloque na cintura. Coloque na cintura. Nós vamos para trás. Abrir a boca e liberar um som. Você vai liberar a sua dor. Voltando. Soltem os braços. E vamos para a meia ponta. Equilibra. Foca o seu olhar. Tenta equilibrar por dentro. Eu costumo dizer que só com equilíbrio a gente dá espaço na vida da gente para que as coisas novas aconteçam. O número seis é a posição do arqueiro. Nós temos que ter noção do nosso espaço. Abre os braços. Muito bem. Sem mexer os pés. Nós vamos girando para a direita. Girando. Mandando a flecha. O olhar. Isso. Voltando. Calma. Calma. Olhe por onde você passa. E vamos. Mandei a flecha. Libera sua energia. Muito bem. Voltando. Abrindo os braços. Cresce. Para cima, para baixo, para os lados. Alongando-se. Equilibrando interiormente. E o último, que é o número sete. Que é o quatro. Você vai colocar sua perna aonde você dá conta. Calma. Mão no coração. Foca o seu olhar. Muito bem. Subindo, levando toda essa energia para a cabeça. Iluminando. E abrindo e doando. Olhando para o lado direito. E a outra perna. Sempre colocando aonde você dá conta. Certo? Mão no coração. A sua energia está aqui no seu coração. Foca. Acalma. Subindo, subindo. Mandando para a cabeça toda essa iluminação. E doando. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Pronto, gente. É isso. Os sete pontos de equilíbrio. Eu agradeço a vocês. Ao nosso público. Obrigada. No próximo bloco, teremos a consultora Liana Cantuária, que vai nos falar sobre sementes germinadas e fazendo um suco de clorofila. Não saia daí, que é rapidinho. Eu vou, mas eu volto.